Vamos com ele no palco, obrigada mesmo Com as tuas mãos, vamos lá Tudo que sinto, amaneço sem obedecer Sofrido, agora eu posso dizer Tudo que sinto, amaneço sem obedecer Sofrido, agora eu posso dizer Tudo que sinto, amaneço sem obedecer Sofrido, agora eu posso dizer Tudo que sinto, amaneço sem obedecer Sofrido, agora eu posso dizer Sofrido, agora eu posso dizer Sofrido, agora eu posso dizer Deus do fogo é suave Deus do fogo é suave E o teu fardo é leve Oh, descansa e compreende E o teu fardo é leve E o teu fardo é leve E o teu fardo é leve E agora eu posso dizer Tudo que sinto, amaneço sem obedecer Sofrido, amaneço sem obedecer Sofrido, amaneço sem obedecer Tem a ver com o que estou pensando E esperando E ele sabe o que é melhor pra mim Ele sabe o que irá fazer Ele é Deus Vamos! Porque ele... Do que pedimos Do que pensamos Vamos! Do que pedimos Mais do que pensei Além do que sonhei Sufri evidentemente Realizou Mais do que pensei Além do que sonhei Sufri evidentemente Realizou Mais do que pensei Além do que sonhei Sufri evidentemente Vai realizar Não importa o tempo Não importa o tempo Se queres Tudo é possível O que é 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 Quem sabe cantar? Canta bem alto assim comigo Vai! Pé na minha Vem, 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 Quantas vezes eu busquei, mas vi outra pessoa contestar o que eu pedi. Aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus o que o Senhor não quer te ouvir. Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir. Perguntei para Deus o que o Senhor não quer te ouvir. Perguntei para Deus o que o Senhor não quer te ouvir. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Perguntei para Deus o que o Senhor não quer te ouvir. Perguntei para Deus o que o Senhor não quer te ouvir. Perguntei para Deus o que o Senhor não quer te ouvir. Eu sou aquele santo que desceu do céu Sou o inocente que se fez ver Eu tiro a sua culpa e confio em mim Por você eu me entrego a luz Sou o caminho, a verdade Por você eu me entrego a luz Sou o caminho, a verdade eu sou Jesus Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei Eu te amei, a força também Jesus, porque eu te amei Eu quero ser você, meu amor Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei Eu quero ser você, meu amor Porque eu quero te salvar, meu filho Ele te ama, ele te chama Foi por amor Foi por amor Foi por amor Foi por amor Eu estava lá no céu Junto com os anjos Do trono de glória Eu quero ser você, meu amor Olha só Olha só Eu quero ser você, meu amor Eu quero ser você, meu amor Eu quero ser você, meu amor A promessa que Deus fez Você cumprirá Espera só mais um pouquinho Espera só mais um pouquinho Nessa luta você não está sozinho Nesse vale Deus vai passar contigo Eu quero ser você, meu amor 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 O choro do bebê O choro do bebê Mas ele não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê O choro do bebê Mas ele não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Eu sou cria de favela Nasci na escravidão Meu povo foi humilhado Debaixo de opressão O Panaó ficou com medo Porque sabia que eu ia crescer E a lutar pra salvar o bebê Eu fui escolhido Já nasci um tido Fui destinado pra vencer Trata no Espírito Que pode derrotar O filho de Deus O inimigo tá chorando Porque já perdeu Hoje o que impede Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê O que impede Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê O jo que impede Mas ele não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê O jo que impede Pois ele não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê É forte, Brasil! Israel Santo! Toca! O exército que chegou e não está de brincadeira O inimigo pira quando O mundo está dizendo que eu não juro a tudo isso Eu não estou nem aí, aí! Eu não estou nem aí, mas eu sou louco Eu não estou nem aí, mas eu sou louco Vem ser mais um louco E estamos bem aqui E estamos bem aqui E estamos bem aqui E estamos bem aqui Pois aqui tem um canto de louco Vem! Vem! Pois aqui tem um canto de louco Vem! Vem! Vem, vem! Vem! Sim! Estamos bem aqui! Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Eu estou tão feliz Cristo me resgatou na festa Com a galera de sono hoje Eu vou dançar assim na festa Eu vou dançar assim na festa Eu vou dançar assim na festa Vou junto com a galera Vou pular, vou dançar Saio do chão Vem dançar com a gente 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 Eu não estou tão feliz Que o Senhor me resgatou na festa Vem dançar com a gente Vem dançar com a gente Vem dançar com a gente É que o Senhor me resgatou na festa 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 Vem dançar com a gente 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 Vem dançar com a gente